Fã de maquiagens leves, com suas sardas e sinais à mostra, a duquesa de sosseques tem como um de seus truques de beleza o iluminador Livin Luminizer, da marca norte-americana RMS Belt, criada pela maquiadora Rosemary Swift e feita com ingredientes orgânicos. A hidratação do rosto, também é um passo fundamental no cuidado da pele para a mulher do príncipe a ri. Meghan Markle, em sua primeira aparição como duquesa nesta terça-feira, 22, optou por uma maquiagem suave, com sardas e sinais evidentes, no melhor estilo de Ellie Skin, tal como surgiu em seu casamento com o príncipe a ri, no sábado, 19. E o item de maquiagem do qual, a americana não a abre mão é, de acordo com Y. Dia Celeste, ex-maquiadora de Meghan, em entrevista ao Daewon Mail ou iluminador Livin Luminizer, da marca americana RMS Belt, assinada pela maquiadora Rosemary Swift. Em creme e feito com ingredientes orgânicos, o produto de beleza, é de fácil aplicação na pele, seja com pincel, ou com os dedos, está disponível para venda pelo equivalente a R$ 190. A hidratação é fundamental para Meghan. A edição americana da Glamour trouxe, por sua vez, algumas dicas dadas pelo maquiador de Meghan no casamento, Daniel Martin. A hidrade a pele com creme para os olhos para, prepará-la para as camadas de maquiagem necessárias para encobrir as olheiras, disse. Não pesar a mão em produtos, que dão cor à pele, como corretivos, base e blusa é essencial. Tons desequilibrados e textura irregular da pele, não são atrativos ao olho nu. Os produtos de correção, devem poder deixar sua pele, como uma tela em branco, comparou o maquiador. Para obter um resultado mais natural, outra dica é dar leveza às mãos na aplicação da base. Quando você usa movimentos circulares leves e curtos para obter cobertura, ele acaba parecendo perfeito e não fica pesado, afirmou. Esmalte de casamento é o mesmo usado por rainha.C na recepção para amigos após o casamento Meghan, homenageou a falecida mãe do marido usando um de seus anéis, durante o casamento ela se inspirou na avó de Harry e um detalhe discreto. O esmalte escolhido pela atriz foi o balete Slipper, em tom nude da marca Sia, considerada a cor favorita da rainha Elizabeth II há quase 30 anos. Daqui em diante, vale lembrar, a duquesa precisará optar sempre por cores discretas nas unhas, uma das regras da realeza britânica. Risadas foram causadas por abelha.Durante o evento com o príncipe Charles e Camilla Parker, Meghan foi clicada aos risos com o sogro. O motivo veio à tona algumas horas depois, uma abelha atrapalhou o discurso de Harry, e a reação dele, com a frase Aquela abelha me pegou, com seu jeito tímido, divertiu os familiares. A A A A A A A A